Amanhã, apaixone-se. Porque o dia seguinte é o dia mais importante da sua vida. É no dia seguinte que sabemos se o dia de ontem valeu a pena. É no dia seguinte que acordamos para a realidade ou dormimos no sonho. A vida da gente começa no dia seguinte. E só existe uma maneira de viver. Apaixonado. Por isso, dance. Dance como se ninguém estivesse vendo você. Trabalhe como se não precisasse de dinheiro. Corra como se não houvesse a chegada. Ame como se nunca tivesse sido magoado antes. Acredite como se não houvesse frustração. Grite como se ninguém estivesse ouvindo. Beije como se fosse eterna. Sorria como se não existissem lágrimas. Abrace como se fossem todos os amigos. Durma como se não houvesse amanhã. Crie como se não existisse crítica. Vá como se não precisasse voltar. Acorde como se nunca mais você fosse dormir de novo. Faça a próxima viagem como se fosse a última. Vista-se como se não conhecesse espelhos. Proponha como se não existissem as recusas. Brinque como se não tivesse crescido. Levante como se não tivesse caído. Case como se não houvesse outra. Mergulhe como se não houvesse medo. Ouça como se não existisse o certo ou o errado. Fale como se não existisse o certo ou o errado. Aprecie como se fosse eterno. Viva como se não houvesse fim. Prefira ser em vez de ter. Sentir em vez de fingir. Andar em vez de parar. Ver em vez de esconder. Abrir em vez de fechar. Apaixonar-se é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal. Prepare o terreno. Semeie. Seja paciente. Espere. Regue e cuide. Terá um jardim. Mas esteja preparado. Porque haverá pragas, secas ou excesso de chuvas. Se desistir, não terá um jardim. Terá um descampado. A paixão não se vê. Não se guarda. Não se prende. Não se controla. Não se compra. Não se vende. Não se fabrica. A paixão é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Entre a dúvida e a certeza. Entre aqueles que gostam do que fazem. Daqueles que fazem o que gostam. Apaixonados não esperam. Agem. A paixão é o que faz coisas iguais serem diferentes. Lembre-se que a Arca de Noé foi construída por apaixonados. Que nada conheciam de navegação e embarcação. E o Titanic foi feito por engenheiros profissionais fabulosos que queriam mostrar seu poder. Amanhã, quando acordar, pense se hoje valeu a pena. E apaixone-se. Porque em 24 horas, você vai entrar no dia mais importante da sua vida. Ou gênero se equipe. You will find You're gonna fly away Glad you're going my way I love it when we're cruising together The music is played for love